Esporte, eu favorizo o esporte É bom, é bacana, é simples E você pratica uma cadeirinha Vem com a gente, se luta E é esporte, e esporte eu tô comigo Tô com campeão Vamos votar no homem, vamos votar no homem Vamos fazer evento aqui em Brasília, muitos torneios, muitos jogos E o homem tá junto com nós É isso mesmo, Claudecino Arte 23, 1, 2, 3 Vamos nessa, até lá Desça Tá gravando? Tá Oi rapaziada, muito obrigado pela presença O evento foi muito bacana Apresenta o Claudecinho aqui da Lua Calçada Não é política não, ele vem Quem gosta de esporte, vim E vamos votar 23, 1, 2, 3 Eu vou apoiar ele, e eu quero que o Sinuque Do Brasília, ajude ele Vim, sim, todo mundo Esse aqui é o de Jauminha, obrigado pelo carinho Sinuque é esporte É um lazer Eu gosto De Jauminha gosta E vocês gostam Vamos praticar E é isso aí E eu sou candidato a deputado distrital Pra fazer a diferença E conta comigo E meu número é fácil 23, 1, 2, 3 E chama E chama É o palo de Jauminha Obrigado, gente Obrigado, Claudecinho Obrigado, Jauminha Ô gente, claro E o palo de Jauminha É o palo de Jauminha A gente o palo de Jauminha Deixar Nós os te recebemos E essa résulta